Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta oitava rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Esporte Clube 15 de Novembro, o 15 de Piracicaba. O Mioquim foi fundado em 15 de Novembro de 1913, Campeão Brasileiro da Série C em 1995, Campeão Paulista da Série A2 em 1931, 1947, 1948, 1967, 1983 e 2011, Campeão da Copa Paulista em 2016 e 2022. Em seu último confronto, o 15 de Piracicaba empatou 100 gols em casa, enfrentando o Capivariano. O 15 atuou com o jogador a menos durante 18 minutos. Em seu último confronto, o Juventus enfrentou o São José, em São José dos Campos. A equipe Grenat fazia uma partida equilibrada até os descontos da primeira etapa, quando sofreu o gol aos 50 minutos. O lateral direito, Diego Ferreira, sentiu uma contusão e não retornou após o intervalo, sendo substituído pelo zagueiro Guiderme Matis. O zagueiro Kessley passou a ocupar a lateral. Sem um especialista na função, o atacante Serafim do São José passou a dominar o setor. O outro lateral direito do elenco juventino, Murilo, está entregue ao departamento médio. Aos 15 minutos da segunda etapa, o atacante Grenat, Cezinha, recebe o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Infidiorizado numericamente, o Juventus sofre mais 4 gols, aos 18, 29, 42 e 46 minutos. Esta goleada por 5 a 0 iguala a maior derrota já sofrida frente ao São José. O Juventus ocupa a 11ª colocação, com 7 pontos, em 24 pontos disputados. Um aproveitamento de 29,2%. Duas vitórias, um empate e 4 derrotas. 5 gols marcados e 11 gols sofridos. Saldo negativo de 6 gols. O 15 de Piracicaba ocupa a 12ª colocação, com 7 pontos e 24 pontos disputados. Um aproveitamento de 29,2%. Uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Saldo de 0 gols. Juventus e 15 já se enfrentaram 95 vezes. Com 42 vitórias Grenats, 23 empates e 31 derrotas. 130 gols marcados e 120 gols sofridos. A primeira partida ocorreu no dia 24 de julho de 1949, goleada Juventina por 4 a 2, na Javari, em partida válida pelo Campeonato Paulista Série A1. A última partida ocorreu no dia 15 de setembro de 2023, derrota Juventina por 1 a 0 em Piracicaba, em partida válida pela Copa Paulista. Neste dia, o Juventus foi a campo com André Dias, Correia, Danilo, Iago e Matheus Nunes, Cleo Couto, João Torres e Maçom, Justino, Galego e Dudu. O professor Jorginho teve no banco de reservas Fábio, 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 Ricardo, Gustavo, Isaac, Carlos Roberto, Lucas Silva, Emanuel, Bigode, Juan, Lucas Alves e Atirson. A maior vitória Grenat ocorreu no dia 10 de outubro de 2007, goleada de 5 a 0 no Barão de Serra Negra, pela Copa Paulista. A maior derrota juventina ocorreu no dia 23 de dezembro de 1956, 4 a 2, em Piracicaba, pelo Campeonato Paulista Série A1. Agradecemos os amigos Paulo Sintra e Max Figueiredo da Torcida Setor 2, pela colaboração neste vídeo. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!